Vamos falar sobre a carteira de motorista aqui aprovada em Massachusetts para imigrantes indocumentados, o veto do governador. Algo esperado, por isso que é bom vocês acompanharem a nossa programação, não é verdade? E quando vocês acompanham a nossa programação, vocês já sabem, inclusive, o que vem depois, né? O next step, vocês já sabem disso. Talvez aí, se vocês não acompanhassem, ficariam aí meio perdidos. Meu Deus, vetou e agora acabou a lei, não tem mais, e por que que eu vou fazer, né? Por isso que é importante vocês acompanharem sempre a nossa programação. E já tem, inclusive, também, data para votação na Câmara, segundo o jornal The Boston Globe. Essa votação vai acontecer na próxima quarta-feira, não amanhã, né? Na quarta-feira, dia 8 de junho, o Senado ainda não marcou, não agendou ainda a data para votação. Mas tem até 31 de julho para fazer isso. Tem todo mês de junho, todo mês de julho para votar. Então é só mesmo uma questão de tempo. A gente crê que nesse mês de junho, esta legislação estará sacramentada. Mal sabe ele, o Charlie Baker. O Charlie Baker, deixa eu contar um segredinho para você. Você acha que você não sabe disso, não? Se você abrisse para o voto... Vamos imaginar aqui, hipoteticamente. Aliás, já há algumas cidades dando direito ao imigrante sem documento de votar. Nova York está caminhando para isso, né? Imigrantes que residem em Nova York, em algum momento, mesmo que não tenham documento, eles vão poder votar. Mas isso aí depende da legislação. Claro, não é o caso para você tirar uma carteira e te dar direito automático a votar. Não se trata disso. É de uma outra legislação. Mas deixa eu só te contar um segredo, Charlie Baker. Se você abrisse essa oportunidade, hipoteticamente falando, de alguém que pudesse tirar a carteira aqui e abrisse para o voto, 70% dos brasileiros, 80% dos brasileiros votariam com os republicanos, por exemplo. Então você teria um apoio maciço, maciço dos brasileiros. Isso eu posso te garantir. Isso é data bené, data bené não falha. Vocês sabem disso, não é verdade? Data bené aqui, a nossa apuração é confiada. Então 70, 80% dos brasileiros votariam com os republicanos. É que ele está olhando, claro, como um todo. Os latinos, principalmente, não votam com os republicanos. Ou melhor dizendo, não votam, né? É verdade, não votam com os republicanos, votam com os democratas. Mas os brasileiros, eles ganhariam o coração deles. Ah, não tenha dúvida quanto a isso. Então, Charlie Baker, saiba que você contaria com toda certeza com o apoio de muitos brasileiros aqui, né? Mas como você também não é bobo nem nada, você sabe que a comunidade latina não votaria em você se você um dia permitisse isso. Porque não partiu de você, da sua vontade política, beneficiar pessoas que você um dia precisou. Ou se é que ainda precisa. Se for cavucar, se cavucar, vai ter imigrante ali prestando algum serviço para o governador Charlie Baker, não é verdade? Mas, enfim, fique aí com a sua hipocrisia e a gente fica com a felicidade de, enfim, ter uma carteira que vai trazer tranquilidade para essa comunidade trabalhadora que é a comunidade imigrante.